Olá, meus queridos alunos, minhas queridas alunas do sexto ano. Tudo bem com vocês? Que bom! Fico muito feliz que vocês estão bem. Vamos então estudar? Vamos lá? Professora, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? Nós vamos ler poema e vamos compreender quem é o eu lírico no texto em verso. Reconhecer o sentido figurado das palavras. Então vejam, eu lírico, quem é o eu lírico no texto em verso? E vamos reconhecer o sentido figurado das palavras. Esse tema é muito gostoso de trabalhar. Você gosta de dançar? Sério? Ai, que é tão bom, né? Quem tem intimidade com a dança, com o som, com o movimento. É um exercício incrível. E deixa a pessoa mais descontraída, com menos problemas com o seu corpo. É muito legal. Você já ouviu falar no ritmo valsa? Acho que não. Só se você é uma pessoa que estuda um pouco dança e ritmos musicais, né? Mas vamos ver o que é a valsa a partir de um poema? Vamos lá? Vamos ler um poema? Valsa da vassoura. Como assim, professora? Valsa da vassoura? Pois é. Pois é. Vocês lembram que lá no nosso objetivo, a gente ia conhecer quem é o eu lírico no texto em verso? Pois é. O eu lírico agora pode ser quem? Pode ser uma vassoura. Vamos ver? Senhora dona vassoura, elegante dama loura, ao vê-la assim tão linda, minha tristeza se finda. Vamos dançar uma valsa para poder acompanhá-la? Este jovem se descalça com medo de pisá-la. Deixe enlaçar, dançarina, a sua cintura fina. Deixe tomar bem sensíveis os seus braços invisíveis. Ao soar a melodia, surpresa todos verão, rodopia, rodopia, um belo par no salão. Ai, que linda. Dilan Camargo, autor dessa letra, desse poema. Que delícia, né? Muito bom. Atividade 1 para você. Primeiro, vamos lá. Pegou o seu caderno? Bom. Lápis e borracha na frente? Caneta? Perfeito. Materialzinho, tudo pronto ali? Isso. Tem que estar sempre tudo organizado, pessoal. Porque na hora de fazer atividade, não dá tempo de sair e buscar material. Deixa tudo no mesmo lugar. Deixa organizada a sua casa, o seu espaço de estudo, né? E as suas coisinhas todas juntas. Tá aí tudo. Então, vamos lá? Escreva lá. Atividade 1. De acordo com o contexto da poesia. O que a expressão finda quer dizer? Fácil, fácil, um tempinho para você. Outra coisa. Lembrete. Não é resposta que a professora quer. A professora quer o seu pensamento organizado no texto escrito. Portanto, faça uma resposta completa e eu já volto. Tchau. 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 Respondeu? Vamos conferir, então? Quer dizer, acaba, termina. Então, essa aqui, ó. Senhora Dona Vassoura, elegante Dama Loura, ao vê-la assim tão linda a minha tristeza, se finda, se finda quer dizer termina. Eu quero chamar a tua atenção para uma coisa aqui. Normalmente, quando você lê poesia, as rimas estão assim, ó. No verso, no segundo verso e no quarto verso. Aqui é o diferente. Aqui rima. O primeiro verso rima com o segundo, tá? O terceiro rima com o quarto verso. Você viu, ó. Vassoura, loura, linda, finda. Guarda mais essa informação aí na sua memória. Ampliando o nosso conhecimento. Diferença entre texto em prosa e texto em verso. Prosa, pessoal. O texto em prosa, o narrador está em primeira e ou terceira pessoa. Tá? O texto em verso, o narrador é o eu lírico, é o eu poético. Então, a gente não vai chamar no texto em verso de narrador. A gente chama de eu lírico ou eu poético. No texto em prosa, narrador. Eu vou te dar um tempinho para você copiar, anotar isso no seu caderno e eu já volto. Eu vou te dar um tempinho para você copiar, anotar isso no seu caderno e eu vou te dar um tempinho para você copiar, anotar isso no seu caderno e eu vou te dar um tempinho para você. Eu vou te dar um tempinho para você. Anotou? Isso mesmo. Anota tudo e sempre. Primeiro, porque você vai estar desenvolvendo a sua coordenação motora fina, porque você está em desenvolvimento. Segundo, porque você vai ampliar o seu vocabulário. Terceiro, que ao ampliar o vocabulário, você tem discurso, você tem mais palavras para colocar no seu discurso. Olha quanto crescimento, né? Continuando, ampliando o nosso conhecimento. Eu poético ou eu lírico. Refere-se a voz que fala, se expressa no poema. Pode representar uma pessoa, um animal, uma planta e até um objeto. Nem sempre corresponde à pessoa real do poeta. Isso é muito importante. Quem é o eu lírico? Quem é o eu lírico do nosso poema? Com quem ele está falando? Ele está falando com uma vassoura. Certo? Então, quem poderia estar convidando a vassoura para dançar? Ah, professora, não sei. Um couro, uma escova, não sei. Um pano, um balde? Pois é. Pois é. Esse seria o nosso eu lírico. Ok? Então, veja. Nem sempre corresponde à pessoa do poeta. Nossa, professora, eu achava que era o poeta. Não. O poeta escreveu o texto. Eu sou o leitor e estou lendo o texto. Eu lírico não é nem o poeta e nem eu que estou lendo. Eu lírico ou eu poético é aquele eu que fala no poema, que dá voz àquela poesia. Ok, pessoal? Atividade 2. Anota aí. Leia os versos. Senhora dona vassoura, elegante da maloura, ao vê-la assim tão linda, minha tristeza se finda. Nessa poesia, o eu lírico se dirige a alguém. Que pronome de tratamento é utilizado para iniciar a interlocução, iniciar a conversa? Que pronome de tratamento é usado? Está muito fácil, está explícito aqui. Um tempinho para você. Tchau. 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 Senhora é o pronome de tratamento. Ai, professora, eu fiquei em dúvida. Quando falou em pronome de tratamento, eu não entendi muito bem. Pois é, pessoal. Alguns pronomes, nós temos várias classificações para os pronomes. Uma das classificações são os pronomes de tratamento. Você é um pronome de tratamento. Senhor, pronome de tratamento. Senhora é um pronome de tratamento. Certo? Quando você se dirige a uma pessoa de uma forma mais elaborada, mais oficial, você vai dizer vossa senhoria. Se você vai se dirigir a uma autoridade do executivo. Autoridade do executivo. Então, o prefeito, o governador, o presidente, você vai dizer vossa excelência. Para vereador também. Se você vai se dirigir de uma forma oficial a um pastor, a um padre, você vai dizer vossa reverendíssima. Certo? Então, tem vários pronomes de tratamento que nós precisamos aprender e utilizar. Nesse caso, ele disse senhora, né? Continuando, ampliando o nosso conhecimento. Para que serve o adjetivo, professora? Professora, você não estava falando em pronome? Agora você já fala em adjetivo, né? Sim, os dois fazem parte das dez classes de palavras da língua portuguesa. O adjetivo qualifica, caracteriza o substantivo. Observe os seguintes versos. Antes desses versos aqui, eu vou voltar lá no nosso texto. Vamos voltar aqui, olha só. Dama, loura. Loura é um adjetivo para o substantivo dama. Dama, olha aqui, olha, linda, linda, é um adjetivo para o substantivo vassoura. Para dama também, percebe? Elegante, é um adjetivo para dama, para vassoura, né? Vejam, então nós estamos falando de adjetivo aqui. Vamos voltar lá na nossa tela. Aqui, olha. Pontinho de vista do Pedro Bandeira. Eu sou pequeno, me dizem. E eu fico muito zangado. Olha, pequeno é um adjetivo que mostra como é essa pessoa. Se ele dissesse eu sou grande, você percebe a diferença de interpretação a partir desse adjetivo? Eu sou pequeno, me dizem. Você vê que quando ele fala me dizem, ele nem acha que ele é tão pequeno assim, né? E eu fico muito zangado. Olha bem, zangado mostra como ele fica. É um adjetivo também. Ok, pessoal? Atividade 3. Leia os versos novamente. Senhora dona vassoura, elegante dama loura, ao vê-la assim tão linda, Minha tristeza se finda. E agora, atividade que eu já dei de graça para você. Na primeira estrofe, quais adjetivos são utilizados pelo eu lírico para caracterizar a sua interlocutora, que é a vassoura? Então, quais são os adjetivos que ele usa para a vassoura? Vamos lá? Vamos lá? Vamos lá? Tarefinha dada, tarefinha cumprida. Vamos lá? Professora, os adjetivos que ele usou são elegante, loura e linda. Ah, professora, então agora eu já sei o que é adjetivo, eu vou interpretar os textos, eu já sei. Não é só para você interpretar o texto não, tá? É para você colocar nos seus textos que você produzir a partir de agora. Sempre que você quiser deixar o seu texto bem bonito, bem atrativo, usa adjetivo nele, tá? Imagina você, você diz assim, ó, eu moro numa casa pequena. Tá, agora eu digo assim, ó, eu moro numa casa pequena, acolhedora, limpinha, cheirosa. Viu a diferença que dá quando você coloca adjetivos? Muito bem, vamos pensar juntos, vamos ler a estrofe abaixo. Vamos dançar uma valsa para poder acompanhá-la, este jovem se descalça com medo de pisá-la. Ai, que fofinho, né? O que a expressão pra, destacada no verso acima, revela sobre o poema? Ai, professora, não entendi. Vejam que o pra, né, é uma linguagem informal aí. O formal seria para, no entanto, é usada a linguagem informal aqui. Um tempinho para você, pensa, tenta responder e nós já vamos conferir. Legenda Adriana Zanotto 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 Pelo contexto apresentado, o que o eu lírico representa nessa poesia? Senhora Dona Vassoura Senhora Dona Vassoura, elegante da maloura, ao vê-la assim tão linda, minha tristeza se finda, vamos dançar uma valsa para poder acompanhá-la? Esse jovem se descalça com medo de pisar um tempinho para você e eu já volto, lembram quem é que pode estar convidando a Dona Vassoura para dançar? Usa sua criatividade! Legenda Adriana Zanotto 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 Pessoal, hoje nós lemos e interpretamos um poema cujo título é Valsa da Vassoura Falamos sobre o eu lírico, que neste caso pode ser um utensílio doméstico ou um ser humano Vimos o significado de algumas expressões A aula de poesia é sempre um encantamento, não é verdade, pessoal? Nossa aulinha termina por aqui Um beijo da profe, até a próxima Tchau